Na internet, o maior número de acesso. Ela disse que gostava do Vanilla Ice e eu perdi a linha. E você acha que eu vou cair nessa? Todo mundo gosta do Vanilla Ice. Agora, o que está acontecendo aqui, hein? A Paula Hoover anda me batendo. Aí o Will está me treinando para a briga amanhã depois da aula. Você devia estar envergonhado, Will. Violência só gera violência. Não é assim que se lida com esses valentões. Pela minha experiência, se você der uma grana a eles, os caras te deixam em paz. Eu não acredito nisso. Está tudo bem, mamãe? O que foi? Foi o diretor da escola da Ashley. Disse para mim que ela não vai à aula há três dias. Tranque as portas. Feche as janelas. Muito cuidado. O que ele está chegando? Ei, senhor Wilson. Parece loucura, mas o terror da vizinhança. Onde está o Denis? Está de volta. Denis! Denis ou Pimentinha? Ataca novamente. Ele é uma ameaça. Nesta sexta, dez da noite. Na Tela de Sucessos. Atenção você aí. Você merece o programa de compras Sul América Super Fácil Fiat. É também para você que trabalha, mas não tem comprovante de renda. Olha que graça. Tem toda a linha Fiat zero quilômetro. Agora relaxa. O preço é de fábrica. Olha o precinho da mensalidade. E você ainda ganha um bônus. Não tem entrada e você nem precisa de fiador. Ligue agora e comprove. Você pode. Você merece. Ligue SWG 272 9000. Ah, não é aqui não. Não é aqui sim. Não é não. Tem certeza que é aqui? Claro que eu tenho. Olha aquele endereço. Eu confiri. Está diferente. Eu acho que não é não. Você vai ficar surpreso com as novas agências da Previdência Social. Informatizadas, eficientes, bem localizadas. E com novos horários de atendimento. Procure as novas agências da Previdência Social. Ué, já acabou? Já. Vamos ficar mais um pouquinho aqui para tomar uma água. Vamos tomar água e em casa. Medicamento genérico tem a mesma qualidade que o remédio de marca. E é mais barato. Para gastar menos, pergunte ao seu médico se já existe o genérico para o remédio que ele vai indicar. Se existir, peça que receita o genérico. Veja os exemplos. O genérico é sempre mais barato e você economiza. Amigos para sempre, Pedro teve seu cabelo cortado. Me diz, que cabeleireiro você foi? Foi humilhado com mais um castigo. Ana parte em sua defesa. Por que fizeram isso com o Pedro? Ele não merece ser castigado assim. E acaba levando a pior. A Ana não pode ver ninguém até amanhã. Amigos para sempre, hoje, 5 e 15, na Tarde de Amor. E nesta segunda estreia, Serafim. Isso não faz sentido. Ashley tem ido à escola todos os dias e voltado às 3 e meia, como sempre. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Oi, mãe. Oi, minha querida. Como foi a aula hoje? Ah, foi ótima. Eu tive que fazer uma redação e acho que tirei 10. Ah, e qual foi o tema da sua redação? O meu pescoço? Devia ter mais amor ao seu pescoço. Porque impressionante, querida, é que o seu diretor ligou dizendo que você não foi à escola nem hoje, nem ontem e nem anteontem. Vá já para o seu quarto, tio Pio. Tá de castigo. Doutor, eu vou te receitar alguma coisa, tá? No cinema em casa, uma dramática história verdadeira. Estamos enfrentando uma guerra aqui, o inimigo está nos vencendo. A luta dos bombeiros para apagar o gigantesco incêndio que ameaça destruir a cidade americana de Oakland. Nós vamos perder? A gente precisa de um milagre. Com imagens reais do incêndio. Uma cidade em pânico. Aqui a pouco, depois do Chaves, no cinema em casa. SBT, na nossa frente, só você. Em cada família, o orgulho brasileiro. Em cada soldado, a honra de servir à pátria. Ao completar 18 anos em 2001, aliste-se na marinha, no exército ou na aeronáutica. Serviço militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Suspense. Desafio. Show do milhão. Se você tem coragem, venha participar do nosso programa. Compre a revista SBT, edição número 10, nas lojas do baú, bancas de jornais, casas lotéricas e agências dos correios. Envie o cupom e fique torcendo. Eu desafio você a ganhar um milhão de reais. Hoje, dez e meia da noite, no Show do Milhão. Irmã, confesse, você está usando a macia de vestas roupas. Não, madre, é Bold, que deixa as roupas limpas e macias sem custar mais. Bold deixa uma limpeza impecável com uma suavidade insuperável. Bold, limpeza e maciez que não custam mais. Comprando e mantendo em dia o novo carnê de mercadorias do baú, toda semana tem carro, casa e muito mais. Novo carnê de mercadorias do baú, toda semana tem muitos prêmios pra você. Atenção! Você que tem 40 anos ou mais e ainda não fez o exame para saber se tem ou não diabetes, o Ministério da Saúde está prorrogando a campanha até o dia 6 de abril. Não deixe de fazer o exame. É gratuito. O diabetes é uma doença grave que pode ser tratada. Procure um posto de saúde e faça o exame. É só até o dia 6 de abril. Ministério da Saúde. Governo Federal. Prontinho, querido. Obrigado. Eu não acredito. Eu nunca testemunhei coisa mais humilhante em toda a minha vida. Tudo o que parece muito bom é errado. Tudo mesmo. Você me entendeu? Entendi. Repara o que eu entendi. Amigos, para sempre. Pedro teve seu cabelo cortado. Me diz, a que cabeleireiro você foi? Foi humilhado com mais um castigo. Ana parte em sua defesa. Por que fizeram isso com o Pedro? Ele não merece ser castigado assim. E acaba levando a pior. A Ana não pode ver ninguém até amanhã. Amigos, para sempre. Hoje, 5h15, na Tarde de Amor. E nesta segunda, estreia, Serafim. E nesta segunda, estreia, Serafim. Como história vem na saca de se ver É meio Chaves, Chaves, Chaves Todos aqueles olhando pra te ver É meio Chaves, Chaves, Chaves Como história vem na saca de se ver Chaves, por acaso você viu a Chiquinha? Eu não conheço Obrigado Não conheço a Chiquinha? Não Mas como não, Chaves? É uma baixinha, baixinha, baixinha Sardenta, sardenta, sardenta Banguela, banguela, banguela De óculos, de óculos, de óculos Ah, você quer dizer aquela menina Isso mesmo Que no outro dia foi até o... Sim, sim, sim E uma vez ela estava com... Exato Que até o professor de Gatório de Filho Ah, é Que por certo uma vez... Exato Já se lembrou? Não Isso, isso, isso Não, não, não Escuta Escuta Com licençinha Não quero atrapalhar os polvices Chiquinha Chiquinha Camila A gravidez da moça não é mais um segredo Aquela mulher está grávida E quem sabe quem é o pai? Eu tenho que saber se esse filho é meu Eu já disse que não Muito exaltada Mônica ameaça Camila Vou fazer com que mandem você embora Eu juro Eu não tenho medo E enfrenta o próprio pai Minha mãe é uma idiota E você é igual Basta a Mônica Camila Hoje, quatro e meia Na tarde de amor E nesta segunda estreia Serafim Olha Me deu uma fome Acho que eu comi um jibre Eu era capaz de comer um elefante Eu só comi um tucaninho Como seu bicho favorito Passa tempo O biscoito mais gostoso e divertido que existe Tem desenhos de todos os bichos Passa tempo É divertido comer bem Girafa, girafinha Salve, a gente Que vontade de morder Serafim 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 Viúvo e bem sucedido Miguel Empresário muito ocupado Quase não tem tempo para o único filho Xavier E eu prometo Que vou ficar mais com você Bom coração Gosta de ajudar as pessoas Solitário Vive em busca de carinho Mas sua vida Irá se transformar Quando conhecer a humilde carne Vem aí Serafim A nova novela do SBT Todo mundo precisa de um anjo Comprando e mantendo em dia O novo carnê de mercadorias do Baú Toda semana tem Carro, casa e muito mais Novo carnê de mercadorias do Baú Toda semana tem Muitos prêmios pra você Sabe por que eu tenho tic tac sempre comigo? É simples Um tic tac me dá duas horas de refrescância E apenas duas calorias Assim eu tenho duas horas de refrescância E apenas duas calorias Não é demais? SBT Rio O telejornal que é a voz do cidadão carioca Prestação de serviço Informação rápida e precisa As dicas de lazer Os principais acontecimentos A notícia Num ritmo ágil Para quem quer ficar por dentro Se você quer estar bem informado Sobre os fatos Que estão mexendo Com o dia a dia da cidade Não perca o SBT Rio De segunda a sexta Meio dia Espera Chiquinha Espera Não se preocupe Seu Madruga Eu não me importo Que a Chiquinha Me chame de bruxa Não Ela é uma criança Sim, sim Pois é É uma criança E o que ela precisa É de uma mãe Bom, sim Mas não é que... Uma boa mulher Que cuide dela Que a vigie Bom, mas para vigiar a Chiquinha Eu teria que me casar com a Cia Não, não é... Não...